é isso aí amiguinhos sejam muito bem vindos a mais um vídeo eu queria entrar numa porcaria do pelotão congente suficiente tipo esse aqui cana pronto vamos lá é vamos pegar aqui o martini henrys a mars automática personalizar da personalizar alguma coisa que mas tá aqui o velho temos uma marcha automática mas casa de camuflagem aqui rapaz você não tem jeito temos 200 eliminações já já temos 202 faltam portanto noventa e oito eliminações aí pra gente proceder com martinão de atiradores de elite temos um ponto aqui já em contestação já era história é impressionante simplesmente consegui derrubar o avião já pra gente começar bem pra caramba só que o cara já viveu aqui me encheu o saco e já me deu um tiro não tem um país um segundo e a gente está com uma baita de uma desvantagem de mapa o servidor também vazio aquela coisa que eu falei pra vocês no vídeo do sofrimento do do battlefield nossa crise no cenário brasileiro de bf1 porque a gente vai sofrer um pouquinho não tem jeito eu tô no lugar ruim pra jogar essa arma velho o carvalho tá lá mano vai carvalho vai carvalho chegar lá difícil chegar lá vamos tentar né ah isso ótimo trava aqui no nada vamos ajudar a pegar e depois tentar vazar pronto vazamos vamos vazar me ferrei velho eu tô sem cover 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 beleza tinha mais um aqui não tinha e passou será pegaram a trola não brother bota a carita aí vai botar a cara não vamos passar velho vamos passar e tomei sem opção galera queria passar pela ponte mas pela ponte é arriscado mano Passar por baixo Eu tô nadando No battlefield Beleza Virou pub Vambora Sacanagem com a minha cara Quase acertei o tiro nele caindo Ia ser bonito Tomei pegando uma eliminação com a pistola Com a pistola eu trabalho a medalha Com o martini eu trabalho o desbloqueio da arma Vamos nessa Vamos dar um rolezinho pelo Montegrappa No rolezito Ah velho Acabei de ver o cara na frente e ele já tava mirado em mim Com uma mira telescópica ainda Vou fazer spawn aonde? Meu time tá muito separado Vamos pra esse tanque aqui no D Ajudar a tomar o objetivo D Ajudar a tomar o objetivo D E se coloca no outro lugar Ai amiguito Tô com problema aqui né Ixi velho Tá atirando comigo cara Ai Tô pegando um monte de eliminação Tô fazendo um bom trabalho Só não tô conseguindo segurar a onda Pelo menos o mapa equilibrou aqui agora Tá bom, beleza Metivoesa sendo contestado Ah meu, torreta Torreta Meio tiro de uma torreta Vamos lá Não podemos perder o foco Chegar com o tanque mesmo Cara, eu não tô nem aí Broder Tipo, por que eu não saio do tanque, né Vocês devem estar se perguntando Não saio do tanque, cara Porque não vale a pena sair do tanque agora Segurar a onda aqui Nossa, mano Tá arrebentando o tanque, velho Se você puder, inclusive Movimentar esse tanque Vai ser bom pra gente Mano, movimenta esse tanque, velho Acho que vou resolver o probleminha Porcaria de vibração na tela, cara Que eu não consigo parar, galera Muito ruim pra acertar Você tá atirando, né, velho Aquela arma ainda é dele Se matou Fazendo aquela vigília dupla Já? Cedo, hein Descobri que era os caras, né Já descobri Se quem, mo? Irmancito Seria muito legal Se alguém no meu time pegasse essas chamas É muito importante pegar Uma ótima hora pra pegar Não dá pra ficar aqui Obviamente E não é... Bom, aqui é o nosso lado do mapa Então tudo bem A gente descer pra cá Eu não vou achar ruim, não Nada tá atacando aquele tanque Só eu vou fazer isso Retardado Alguém mata ele, por favor Tomou 80 de dano, mata ele Filho da mãe Filho da mãe Se eu vi sem querer Queimou Queimou Olha isso Coisa dolorida Não, ele não sobe E aí eu subi pra descer Pô, peraí Meus pau de granada tem? Tem Muito bom Meus pau de granada, galera Ajudo Se eu conseguir, né Se eu conseguir me posicionar Beleza, ótimo Tishima, no céu Você tá queimando Corre Olha o tiro Vixe Vixe, dor Dor e morte Cara, eu não quero chegar perto desse cara Cara, eu não quero que ele chegue perto de mim também Não tô afim de brigar com esses sete vezes Oi Não tomou Não acredito Você atirou com essa missão nele? Doze Doito Ah Você desabilita Mas você não mata Porque você toma um tirambaço Engraçado que Eu não consegui escutar o som Do A7V atirando em mim E caso vocês tenham percebido Deu um lag violento ali Agora que o cara ficou correndo Parado Travado Tá ligado? Não sei se isso tem alguma coisa a ver Com o que aconteceu aqui agora But Inclusive o cenário já mudou completamente Eu tava cheio de caras deles E de repente Todo mundo ficou naquela moral Mas é bom quando você vê que O cara sai da minha vida meu irmão Na boa Quando o cara É bom você ficar a par disso Porque assim Quando o cara dá aquele tiro De lançar míssel no tanque É muito legal Você conseguir Você conseguir localizar o tanque E aí sim você gasta as suas balas cá Porque É Você pensa que é pouco né Mas seis de dano Por um tiro Ah cara Meu Deus velho De doze Que lixo Um tiro Que você dá seis de dano no tanque Como eu ia dizendo pra vocês É muita coisa cara Um tiro Cinco tiros São cinco vezes seis Trinta de dano E trinta Não é qualquer coisa Entendeu? Então assim O dano de uma bala cá Ela é pouco Ele é muito pouco Mas o dano de várias balas cá Aí você Você ganha uma vantagem Legal Entendeu? Então é bastante importante Você Cadê Quem atirou em mim Velho ó Granada de fragmentação Ixi É o tanque tomando dano pra caramba Velho E a minha metralhadora Que não enxerga Nada Velho E os caras chegando aqui Eu não sei Cadê os malucos Olha isso Aí ó Veio uma granadinha daqui Agora eu não sei O que tá acontecendo Brother Se movimenta Movimenta Velho Se movimenta Pelo amor de Deus Por trás Perde tempo Muito bom Pelo menos A da pistola Tá indo O Martin Tá me travando Mas a pistola Tá Lindo Legal Droga Droga Velho Ah não Cara Você tá Se alguém mata ele Ali hein Velho Vai ser uma delícia Galera Se alguém mata Aquele cara É só uma delícia Dessa arma aqui Segura lá pro bravão Lá É que não dá pra ficar bobeando aqui Porque os caras devem tá vindo pra cá Ué Ó O que que eu falei Ó lá Tá subindo Ah já subiram Já era Que isso Meu computador Deu muito ruim agora BF voltou pro modo janel Vou dar uma tinta aqui rapidão Volta pro modo normal Volta pro modo normal Sacanagem E sacaneou total Valeu 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 PC Deixa eu entender o que foi essa notificação Que eu não tô entendendo Não teve motivo pra notificação Simplesmente de uma notificação do nada Vambora Vambora Tá bom A gente conseguiu pegar algumas eliminações Também primeiro Do 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 Da treta First Tão de treta 14 barra 7 Tá bom Tamo indo bem Onde é que nós vamos agora Lá né En Echo Pra pegar um restinho do point Tudo nosso Tomamos o objetivo Tomamos o objetivo Tomamos o objetivo Charlie Tomamos o objetivo Run baby Run Maravilha Muito bom Tomamos o objetivo Echo Meu Deus Era um corpo Orpinho ali dando Ih Tirou onda Estamos quase lá E nós temos a vantagem Barco chegando ali Barco chegando ali Ah cara Pelo amor de Deus Escutei os passos dele Só não consegui Chegar a tempo De pegar o menino Mas pelo menos Escutei os passos Vamos pra onde Contestar o G Lá junto com a equipe Vai dar bom Estão aqui empenhadão Dá uma contestada aqui Então Tamo indo Tamo indo Se a gente chegar Na dominada E boa Bem feito Boa Vambora Vamo pro Foxtrot Agora Na corras mesmo Há um encuraçado Do inimigo A caminho Encuraçado Já vem vindo pra cá Encuraçado Já vai dar bastante Problema pra gente Tá ligado Geralmente Encuraçado Causa Nas nossas Nas nossas vidas Sempre tem uma Encuraçado Pra causar Pira não Sacaneou Velho Oi Cheguei Um encuraçado Do inimigo Chegou Fiz merda Agora Não precisava ter Feito isso não Deu uma vacilada Poderia ter voltado Um pouquinho pra trás E ter ajudado A pegar o ponto Acabei dando A baionetada Porque Porque ele ficou Ali pra tomar A baioneta Foi Na verdade Eu errei o tiro Que foi o principal Se tivesse acertado O tiro Teria dado Muito melhor Mas como eu não consegui Acertar o tiro Quem não tem A caça com a baioneta Até eu carregar Eu ia morrer Então Foi mais importante Fazer isso aí Uma nave da guarda Eu não sei o que eu apontei ali Mas estão tomando o F E eu vou ajudar Tomei o mercenário Hoje por pontos Tanto é que eu tô em primeiro Mas sei lá né Onde tá o objetivo Sendo contestado Quando você tá ganhando É onde tá o conflito Alguém atira nele Por favor Tá com 97 Ah Sem chance O cara tava deitado Do meu lado Impressionante Isso Nós estamos no controle De todos os objetivos Controle de todos os objetivos Já foi até quebrado Inclusive Já me passaram Alguém atirando em mim? Se mandou aqui Aqui Fogue Fogue É bem impossível que eu encontre alguém aqui, ó. Ali, ó. Não acredito que eu errei esse tiro, galera. Ah, velho, é sério isso? Nossa, eu tô enxergando o cara e tô errando o tiro, velho. Top, vai com uma granada aí. Boa, eu cansei de errar o tiro. Tô muito vesgo hoje. Vambora. Engraçado. Os que eu não deveria acertar, eu acerto. Não vou conseguir. Droga. Chegou o assalto do lado do amigo dele. Pra protegê-lo. Como sempre. Eu devia ter dado a baioneta agora, vacilei. Agora era uma boa hora pra usar a baioneta. Acabei fazendo quase da metade das eliminações de pistola até o momento. As semi-automáticas estão me ajudando um pouquinho. Recognitore. Essa aí. Vai uma cabecinha ali, ó. Andando ali. Boa. Tá bom, dando bom. Pegamos a terceira posição, 19 e 11. Tá bom. Foi bom, foi bom. Pra uma pia de Battlefield, foi bom. Pegamos 19 eliminações. Ajudamos bastante aí com o progresso do Martini Henry Atirador de Elite. Acho que a gente já deve estar nos 64, 65% mais ou menos. E vamos que vamos, galera. Quando a gente liberar, aí eu tô liberado pra fazer outras coisas. Além de um chapatente de sniper contra as armas. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá pra cá no canal. Se inscreve aí. Fica um grande abraço pra todos vocês aí. Logo de cara. Vamos ver se eu ganhei uma caixinha, pelo menos. Oh, ganhei uma caixinha. E vamos nessa. Deixa eu abrir a caixinha aqui, pra gente ficar na moral. Abrir a caixinha um pouquinho aqui. Só pra gente ver o que eu tiro, né? 12G alto, estatuto real. Adicionar no inventário, mas na moral. Nenhuma dessas armas de 12G alto, nada me chama atenção. Eu quero snipers. Se tem sniper, tô feliz. Se não tem sniper, esquece. Beleza. Fui, galerinha. Um abraço. Até a próxima. É nóis.